Um conselho do tarô pra você! E antes que eu faça o sorteio da carta de hoje, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Face, no Instagram e, muito importante, não deixe de compartilhar nosso canal com seus amigos e conhecidos. Isso vai ajudar muito a gente e seus amigos e conhecidos também. Muito bem, antes também de fazer o sorteio, vamos fazer três profundas respirações pra acalmar a nossa mente e poder receber melhor as informações que vai ser passada, transmitida pela leitura de hoje. Então, peço que você feche seus olhos, solte o ar dos seus pulmões, inspire, retenha um pouquinho, solte. Mais uma vez, inspire, pense no problema, solte. Uma última vez, inspire profundamente, retenha, solte. Agora sim, vamos ao sorteio da carta de hoje. E a carta de hoje é essa daqui, que tá escondidinha. O sol! Olha que carta boa pra esse seu problema. O sol quer dizer o quê? O sol é claridade, luz, beleza, transparência, energia, alegria, a carta da felicidade. Mas nesse seu problema, o que que acontece? Você tem algo que está iluminando você nesse momento, mas talvez você não esteja percebendo. Existe um sol brilhando nessa situação. Ela não tá tão ruim, se for no caso estiver ruim, ou se for algo que você quer ver se está indo bem, se está indo muito bem. Fique atento, abra os olhos, veja o que que traz luz pro seu dia. O que que ilumina a sua vida? O que que tá iluminando essa sua dúvida? Qual que é o ponto central nessa situação? Então você imagina, o que que tá causando esse seu problema? Tá. E o que que é a coisa mais importante que tá aí dentro, que talvez você não esteja dando a devida atenção? Às vezes um detalhe que parece uma coisa simples, bestinha. É o que tá iluminando toda essa situação, que pode resolver tudo. Não vá pro mais complicado, vá pelo que mais brilha. O que que você não está dando a devida atenção, que no fundo é o mais importante pra resolver isso? Por exemplo, você brigou com o vizinho. O foco é o vizinho. Então, ah, vou chamar a polícia, vou chamar aquilo. Não, de repente é uma simples conversa com o vizinho, você resolve o problema. Entende? O que que é importante na situação? O que que brilha nessa situação? E vá atrás disso. Tenho certeza que vai resolver esse problema. Também é uma carta de alegria, se for em outro aspecto, é uma carta que te fala, olha, você tá com muita luz nessa situação. Ela tem tudo pra dar certo. Acredita, confia, deixa o sol entrar na sua vida e iluminar seus caminhos. Espero que você tenha gostado da carta de hoje. Espero que a luz do sol permeie todo o seu dia, toda a sua vida, todo o seu caminho. E nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá, então. E nos vemos na próxima leitura. E nos vemos na próxima.